Fala pessoal tudo certo aí com vocês? Hoje eu quero estar explicando aí como estar fazendo a ligação de motor de máquina de lavar direto na tomada. Muita gente fica em dúvida porque quando a gente desmonta o motor, aí vem esse chicote aqui com esse monte de fio que a gente fica até perdido. Por quê? Porque ele sai aqui três fios do motor, branco, amarelo e vermelho. Esse aqui no caso é o terra, né? Então sai do motor esse aqui, branco, amarelo e vermelho. Só que aqui ele se transforma em uma quantidade de fios aqui, ó. Que a gente chega a se assustar de tanto fio que tem, né? Então o que acontece aqui pessoal é o seguinte. Vocês esqueçam esse monte de fios aqui, ó. Tá? A gente vai, inclusive, vai estar cortando aqui, ó. Ó, pode cortar aqui. Onde é a entrada? Pode cortar, ó. Corta aqui. E agora nós vamos ter três fios, correto? Branco, branco, amarelo e vermelho. Eu já vou estar mostrando como fazer a ligação aí direto na tomada para o motor funcionar. Beleza? Aqui no chicote tem esses dois fios aqui que estavam ligados no capacitor, tá? A gente vai cortar os dois, ó. Cortamos os dois. Estão aqui. E aqui nós temos o cabo que a gente tirou lá da máquina. Aqui o cabo, né? Com dois fios também, né? Azul e o marrom. Então o que a gente vai fazer? Esse fio marrom, tá? Nós vamos ligar direto no branco que sai do motor aqui, ó. Ligamos direto no branco, correto? Se você quiser colocar uma chavinha de liga e desliga, você pode estar colocando uma dessa aqui, ó. Eu não vou colocar agora porque eu só estou fazendo a demonstração aqui para vocês entenderem como faz a ligação. Aí nesse caso aqui, ligaria o branco aqui e o vermelho aqui, né? Quando apertar para lá vai ligar, apertou para cá vai desligar, correto? Esses dois fios aqui, ó, que são os fios do chicote que estão aqui com os conectores, né? Vamos ligar aqui o amarelo no amarelo. E o preto a gente vai ligar aqui no vermelho. E o fio azul que restou, nós vamos ligar aqui no vermelho, tá? O que acontece aqui? Se você ligar no vermelho, ele vai girar para um lado. Se você ligar no amarelo, ele vai girar para o outro lado, tá? Ligou no vermelho, gira para um lado. Ligou no amarelo, gira para o outro lado. A gente vai fazer o teste nos dois. Primeiro vamos ligar no vermelho. Bom, tá aí, né? Agora a gente vai dar uma isolada aí. Para não correr o risco de acontecer um curto. Vamos estar isolando esse fase aqui, né? E vamos isolar aqui o amarelo. Depois a gente abre novamente. E faz a troca. Tá aí, o vermelho a gente vai deixar sem isolar, não é necessário. Agora nós vamos acoplar aqui o capacitor. Vamos colocar aqui o capacitor. Está aí, ó. Capacitor ligado. Tudo ligado. Agora a gente vai estar ligando ele na tomada para fazer o teste. Vamos ligar aí então para fazer o teste. Aí, ó. Funcionando. Girando. No sentido anti-horário, né? Agora a gente vai trocar o fio. Para ver ele girar para o outro lado. Vamos fazer a troca aqui agora para vocês verem que ele vai girar para o outro lado, tá gente? Deixa eu só tirar a fita aqui. Vamos tirar aqui o fio azul. E vamos ligar ele. Aqui no amarelo agora. Tá ligado. Deixa eu só passar a fitinha aqui. Para manter o perigo. E ficar encostando no outro. E agora vamos estar ligando aí de novo, tá? Só um momentinho. Vamos ligar então. Tá aí, ó. Funciona normal, só que agora... Girando... Para o lado inverso. É o lado sentido horário. Então, o que vai determinar se ele gira para o sentido horário ou anti-horário é... A troca do fio ali. Tranquilo então, pessoal? É isso aí. Uma ligação muito simples, né? E básica aí para estar ligando o motor direto na tomada. O vídeo foi útil para você aí. Não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer. E também ative o sininho de notificações aí. Sempre que a gente está postando um novo vídeo, você estará recebendo a notificação. Valeu então, pessoal. Forte abraço aí e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.